Opa, tudo bem? Aqui é o Alex Leal para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai entrar mais a fundo aqui no estilo de canal de quiz. É um canal muito procurado, muitas pessoas inclusive me pedem, Alex, faz um canal lá, nos ensina como que é. Então vou realmente fazer aqui com você tudo um passo a passo, você vai ver o quanto é simples e fácil. A gente vai usar inclusive inteligência artificial, então não perde, fica até o final desse vídeo porque você não vai se arrepender, beleza? Só antes então de eu entrar aqui para a tela do meu computador, te mostrar tudo, deixa eu te passar alguns recadinhos rápidos. O primeiro, se você ainda não é inscrito no canal ou está chegando agora, te inscreve, tá? Toda semana eu trago conteúdo novo aqui para te ajudar. Também eu quero deixar já um presente para você então, que é dar os seus primeiros passos aqui no YouTube. Eu tenho um mini curso gratuito, isso mesmo, você não paga nada, tá? E onde lá eu vou te ensinar então a forma correta de você iniciar, tá? E criar os seus projetos aqui no YouTube. Então vou deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E também eu tenho um convite para você que já quer dar um passo a mais. Quer ser um profissional, ganhar dinheiro todos os dias aqui na plataforma, né? Ter diversos canais monetizados no Brasil e também fora no Brasil. Eu tenho um treinamento completo onde eu ensino exatamente isso lá. Todas as estratégias e as formas de você gerar renda através dos seus canais do YouTube. Então também vai estar aqui embaixo na descrição aqui, né? Na verdade ali nos comentários, o link do meu treinamento completo, beleza? Agora sim então, todos os recados passados, vamos para o que interessa aqui, esse canal de quiz, porque realmente está incrível. Então, bora, vem comigo! Opa, então bora lá, vamos aqui botar a mão na massa. Vou te mostrar hoje como fazer um canal quiz de forma simples, tá? Totalmente gratuito, sem gastar nada de ferramenta. Sem precisar assinar nada, tá? Totalmente free, né? Então vamos lá, beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber é o assunto que a gente quer falar, né? Então existem vários tipos de quiz, conhecimentos gerais, de animais, enfim, de várias coisas. Qualquer nicho que você queira, né? Evangelico, qualquer coisa do tipo. Então, o que você precisa fazer aqui nesse primeiro contato que você vai ter então aqui com o YouTube? É achar o assunto, né? Que você quer criar o teu vídeo, beleza? Como que eu vou fazer isso então? Então eu vou usar totalmente aqui, tá? O chat GPT, inteligência artificial, pra fazer todo esse conteúdo pra mim. Então eu vou abrir aqui já o chat GPT e eu já deixei prontinho aqui pra agilizar o nosso vídeo, mas eu vou te mostrar realmente qual o comando que eu dei pra ele me dar aqui todo esse meu vídeo basicamente pronto, né? Então eu pedi pra ele assim, ó. Me ajude a criar um quiz de curiosidades gerais, nesse caso, tá? Você poderia botar qualquer nicho sobre futebol, animais, enfim, qualquer coisa, tá? Para um vídeo com três perguntas, certo? Eu vou usar três. Você pode botar quatro alternativas, cinco alternativas. Como você achar melhor? Aqui eu vou colocar apenas três. Já é também o suficiente, beleza? Mas daí depois você vê como que você quer fazer, certo? E eu pedi pra ele então aqui, ó, e a resposta correta de cada uma, pra ele já me dar a resposta. Então ele já criou pra mim aqui, ó. Olha só. Pergunta 1. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Aí ele colocou A. Terra, B. Júpiter, C. Marte. Aí a resposta, Júpiter. Aí aqui pergunta 2. Quem pintou a famosa obra de arte Monalisa? Aí aqui respostas, né? Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci, Paulo Picasso. Aí a 3. Quantos ossos tem um ser humano adulto em média? Aí tem as respostas, beleza? Então aqui eu apenas coloquei três. Lembrando, se você vai fazer o teu vídeo, ele é bom você colocar mais, tá? Pra ficar um vídeo maior. Senão vai ficar um vídeo muito curtinho. Aqui eu só tô te dando um exemplo. Então você pode colocar um exemplo lá. 10 perguntas, tá? 15 perguntas, enfim. Quantas você achar melhor ali entre um tempo. Eu acredito que fica um tempo bom de dois minutos a três minutos de vídeo. Ali fica um tempo bem legal. A pessoa vai ficar ali interagindo com certeza, beleza? Então o nosso primeiro processo aqui, na verdade, é esse aqui, né? De você então ter o texto que você quer criar o teu conteúdo. Agora a gente tem que transformar isso aqui em uma narração pra ficar melhor, né? Eu acho muito melhor ter ali alguém narrando que só ficar aparecendo as perguntas e respostas ali, sabe? E eu acho que assim fica mais interativo, né? Fica mais legal. Então como que você pode fazer? Usando voz neural ou você pode usar a sua própria voz? Nesse vídeo de hoje eu vou usar a minha própria voz, mas de uma maneira muito simples que eu quero te mostrar como você também pode fazer. Então você não precisa ter microfone. Se você tiver que ter o microfone do teu próprio celular, sabe? Aquele que vem, né? O fonezinho de ouvido, vem o microfonezinho ali. Ou até mesmo no teu computador falar direto, né? Pra ele captar o som. Não tem problema. Daí só você tem que achar a forma que fica melhor, né? O som mais nítido ali pra ter uma qualidade melhor no vídeo, beleza? Então o que eu faço? Eu venho no Google e eu vou digitar aqui, ó, gravador de voz online. Muito simples, né? Só isso. Aí eu vou vir nesse primeiro aqui mesmo, tá vendo? Ó, online, né? Voice Record. Vou clicar aqui e, ó, quando eu clico aqui no botão, tá vendo? Ele já começa a gravar pra mim em automático. Como eu estou aqui com o meu microfone conectado, já ele já vai captar o microfone. Se você tiver com fone, vai ser do fone. Ou se não tiver nada, vai ser do próprio computador. Aqui na lateral também tem uma engrenagemzinha, ó. Se você clicar, você escolhe, ó, qual que você quer gravar, tá vendo? Ele, então, tá me dando aqui a opção do meu microfone. Aqui seria, então, os microfones... Aqui continua o mesmo microfone, a comunicações. Ou o microfone aqui embaixo, ó, grupo de microfones. Que seria o quê? O meu próprio computador. Os microfones que tem no meu computador que vão captar. Mas eu quero o meu microfone esse aqui, né? Pra ser uma qualidade melhor. Mas lembrando, você pode usar qualquer um ali. Tem um fone de ouvido que ele vai aparecer aqui, beleza? Então, é só eu clicar aqui e eu vim aqui e começar a ler. Então, antes de eu começar a ler, deixa eu te passar algumas orientações. Sempre que você faz de uma pergunta pra outra, né? Você tem que esperar, então, o tempo, né? Pra, digamos, a pessoa pensar ali entre 5 segundos, 10 segundos, enfim. Aí, depois você continua e dá a resposta, né? E vai pra segunda pergunta. Então, aqui, quando eu estiver gravando, eu vou ficar em silêncio. Eu só vou fazer as leituras. Não vou falar nada com você, tá? Eu vou só apenas fazer o conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, quando eu começar a gravar, eu não vou falar com você. Eu vou somente fazer as perguntas ali e esperar um tempo de 5 segundos para passar para a próxima, beleza? Então, vamos lá. Vou dar aqui, ó. Só clicar aqui no vermelhinho e ele já começa a gravar. Vamos lá. Resposta correta. B. Júpiter Resposta correta. B. Leonardo da Vinci Então, agora que eu gravei, o que eu faço? Eu volto lá no programinha, ó. Tá vendo aqui, ó? No vermelhinho, no stop. Pronto. Agora eu posso, inclusive, editar esse áudio, tá? Cortar aquele início e o final para não ficar nenhuma falha ou eu falando alguma coisa do tipo. Se eu der o play aqui, olha só o que acontece, ó. Ele vai começar a falar só aqui, tá vendo? Onde tem essa partezinha verde. Então, eu trago ali para frente, ó. Ó, deixo ali já, ó. Quando eu der o play. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Ó. A. Terra B. Júpiter C. Marte Aqui deu o tempo, então, né? Ó, resposta correta B. Júpiter Ó, muito bom, né? Então, agora eu vou passar aqui para o final, ó. Só para mim ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele aqui para o final, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui para ver ali aquela parte que eu falei, né? Daí eu vou cortar, ó. Vou dar o play. Resposta correta A. 206 Pronto. Aqui, tá vendo? Daí eu trago aqui essa partinha azul, ó. E eu corto ali, ó. Tá vendo? Até chegar ali, ó. Pronto. Vai chegar agora assim, ó. Vou dar o play. 206 Pronto. Tem o meu áudio. O que eu faço aqui? Vem aqui agora, ó, que eu já fiz aqui. Aqui, ó. Salvar. Só clicar aqui. Pronto. Só isso. Muito simples, né? Agora a gente vai para a parte do quê? Da edição, né? Fazer o vídeo. Então, a gente vai usar aqui o Canva, tá? Totalmente gratuito. Muito simples de fazer. Então, eu vou vir aqui no Canva. Entrei aqui. Caso você não tenha um cadastro no Canva, é só colocar ali em login. Coloca em login. Coloca o teu e-mail que ele faz a tua conta automática, tá? Não precisa pagar nada. Não precisa cadastrar cartão. Nem nada do tipo, tá? É direto. Você vai vir para essa tela aqui. Aqui, você vai vir nessa lupinha aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. Vídeo. Coloca vídeo. E coloca aqui nesse primeiro mesmo, ó. Muito simples, tá? Ele vai te mandar aqui para alguns modelos. Aí é só você vir aqui, ó. Criar um design em branco. Clica nesse primeiro. Pronto. Agora ele te mandou para cá. O que você vai começar a fazer agora, tá? Se você já colocar o teu áudio aqui já de cara, ele vai ficar curtinho e só vai aumentando conforme, né? Você vai começar a fazer as edições. Você pode fazer também assim ou vai criando primeiro as primeiras partes do vídeo e depois coloca o áudio um pouco mais para frente, tá? Tanto faz. Então, aqui vamos começar a criar a primeira parte aqui, que é a nossa introdução, né? A nossa capinha do nosso quiz. Então, como que você pode fazer? Você pode vir aqui mesmo, ó. Tá vendo? Em elementos aqui no próprio Canva. Clica aqui, ó. E escreve aqui, ó. Quiz. Vamos ver se ele tem algumas letras, algumas coisas que a gente possa usar que seja gratuita. Ó, aqui tem umas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais algumas fotos aqui que sejam gratuitas. Aqui são pagas. A grande maioria no Canva aqui tem umas que são pagas, tá? Então, talvez você não vai conseguir usar. Mas eu vou te ensinar aqui uma forma da gente também conseguir gratuitas, tá? Então, como que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Podemos vir aqui no Google mesmo. Deixa eu abrir aqui a uma abinha do Google. Aqui, ó. E vamos digitar assim, ó. Quiz. Só quiz, tá? Quiz. Beleza? Digitei quiz, vai aparecer isso aqui, tá? Vou vir aqui em cima, ó. Achar aqui imagens e vou clicar em imagens. Aí, tá vendo que ele já me dá aqui algumas imagens? Então, eu posso até, inclusive, usar, tá? Isso aqui lá, caso eu queira, tá? Não tem problema, não. Ou somente a palavra, assim, ó. Quiz. Posso pegar um exemplo, essa aqui, ó. Ó, vou clicar nessa aqui e vou ver se ela não tem fundo, tá vendo? Ela não tem fundo aqui, ó. Tá vendo? Tá todo quadradinho porque tá sem fundo. Então, eu posso pegar só essa imagenzinha com o botão direito, ó. Copiar a imagem. Venho aqui pro Canva e eu vou colar, ó. Botão direito, colar. Ó, pronto. Agora, eu posso colorir isso aqui, ó. Tá vendo esse fundo? Eu posso vir aqui e colorir, ó. Clico aqui na corzinha e posso botar um gradiente aqui, ó. Cheio de cor. Certo? Posso fazer assim também se eu quiser. Posso diminuir um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui. E aqui, eu posso colocar mais alguns elementos, tá? Um exemplo aqui, como a gente vai falar de conhecimentos gerais, eu posso colocar um exemplo aqui, um avião. Só pra ilustrar ali, tá? Avião. No próprio Canva. Ó. Tá vendo? Tem uns aviões aqui, né? Posso colocar aqui, ó. Elementos gráficos. Ó. Tá vendo? Os aviãozinhos, assim, ó. Fica mais bonito. Como é vídeo aqui, eu posso botar esses aqui, ó. Que são animados, ó. Se eu clicar, olha só que legal. Eu diminuo aqui, ó. Ó. E eu posso virar ele, ó. Vou pegar ele e vou virar ele aqui, ó. Vou vir aqui inverter. Olha só que legal. Boto ele aqui, ó. No exemplo, tá? Ou posso mudar a cor também, né? Pra dar mais destaque nele. Vou botar outra cor de gradiente aqui do fundo. Vou botar uma cor mais escurinha. Vamos ver assim. Vamos trocando aqui pra gente ver. Ó. Essa aqui é legal também. É roxinha. Essa aqui é laranja. Cinza. Ó. Essa aqui é mais escura. Ela tem bastante, tá? Ó. Essa aqui é aquela que tava, eu acho, né? Vou botar essa aqui, então. Mais pro roxinho. Assim. Beleza. Vou deixar essa aqui, tá? Então, beleza. Ou se não, eu boto o aviãozinho aqui no início. Aí. Aí ficou melhor. Aí dá mais destaque aqui na cor. Agora aqui eu posso colocar outra coisa. Um exemplo. Ah. Vou colocar ali, sei lá, um cachorro, né? Sei lá. Cachorro. Como é coisa geral, né? Pode ter perguntas de todos os tipos, tá? Então, eu posso botar um cachorrinho. Ver se tem alguma coisa animada. Se não tiver, eu posso botar só uma imagem também, tá? Ou eu posso colocar outra coisa ali também. Ó. Aqui é umas pegadinhas. Uns passinhos. Ó. Aqui, o cachorrinho aqui, ó. Ó. Posso colocar isso aqui também, ó. Não tem problema, tá? Então, você escolhe ali o que você achar melhor ali, tá? Pra você colocar. Vou inverter o lado, ó. Um cachorro. Ó. Vou botar um cachorro aqui. Ou posso botar uma interrogação também aqui, ó. Deixa eu colocar interrogação. Acho que cachorro não ficou legal. Interrogação. Ó. Interrogação. E ele vai mostrar vários. Vamos achar algum animado aqui? Com certeza tem. Só a gente procurar aqui, ó. Quer ver? Vou baixar aqui. Vamos ver se tem algum animado aqui, ó. Esse aqui é Pro. Não, não, não. Vamos ver se aqui em cima tem algum que é Vídeos aqui, ó. Vídeos. Fotos. Aqui, elementos gráficos. Vamos ver. Vamos baixar um pouco mais aqui. Ver se a gente acha alguma coisa que seja animado. Se não tiver, também não tem problema, tá? Pode colocar qualquer outro. Vamos colocar esse carinha aqui, ó. Olha só. Legal, ó. Aqui ficou bom. Vamos colocar ele aqui embaixo, ó. E aumentar, ó. Beleza? Aviãozinho também. Beleza. Aqui tá a nossa capinha. Você pode botar mais coisas aqui, tá? Vem aqui, ó. Um exemplo. Bota assim, ó. Raios, né? Raiado. Sei lá. Listrado. Assim, ó. Listrado. Vamos ver se aparece alguma coisa assim, ó. Talvez a gente tem uma base. Ó, tá vendo? Nesses estilos, sim. Você também pode pegar, tá? Alguma coisa só pra deixar aqui de fundo, ó. Por exemplo. Vou pegar esse aqui, ó. Preto com branco. O que eu faço? Clico o botão de jeito de cima, ó. Substito plano de fundo, ó. Tá vendo? Ficaria assim. Aí você pode mudar, tá? Pode mudar. Pode pegar outros aqui, ó. Não gostou daquele ali. Pega outro aqui, ó. Um exemplo. Faz a mesma coisa, ó. Esse aqui você vai ter que esticar. Tem uns que não dá pra... Pra colocar ali ele todo, tá? Então vem aqui, ó. Ó. Vou aqui. Vou arrastar todo ele. Ó. Todo ele pra tela. Deixa eu pegar mais a ponta dele que acabou saindo. Pera mais um pouco. Aí. Vem aqui. Posição. Jogo pra trás. Ó. Jogando pra trás. Tá vendo? Então tem muitas formas de você fazer. Beleza? Então eu vou deixar aquela mais básica mesmo. Né? Mas depois você faz direitinho ali como você achar melhor aí pro teu projeto. Certo? Aqui eu só tô te mostrando diversas formas. Então eu vou deixar aquela cor mesmo ali, ó. Vou botar um gradiente aqui que eu tinha colocado. Que eu achei legal. Beleza. Aqui vai ser o nosso primeiro elemento, tá? Você pode animar, inclusive, essas imagens aqui e tudo mais. O avião já é animado. O quiz não é. Então eu clico em cima dele e venho aqui, ó. Em animar, tá vendo? E aí eu posso colocar ele, ó. Como ele vai... Quando começar o vídeo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ou vai aparecer. Ou vai aumentar. Ó. Vai vir do lado. Esse aqui, ó. Vai piscar. Ó. Tá vendo? Ó. Assim. Então tem vários, ó. É bem legal, né? Isso aqui é bem bacana. Ó. Assim. Então aqui é só realmente você pegar e escolher o que você achar melhor. Eu vou botar esse aqui, ó. Ó. Vem pro lado. Ou esse aqui, deixa eu ver. Acho que esse aqui, ó. Esse aqui do ladinho. Ou de baixo pra cima. Também não. Eu sou muito indeciso, ó. E agora eu não escolhi. Vamos pegar esse aqui, ó. Beleza. Esse aqui, ó. Panorama. Vamos colocar esse aqui. E esse carinha aqui, eu vou animar ele também. Eu posso vir aqui pra baixo e tem outros efeitos, ó. Olha só. Esse aqui ele tá girando. Esse aqui ele fica meio que piscando, ó. Tá vendo? Legal, né? Esse aqui pulsar, ó. Então aqui tem bastante, né? É só escolher. Eu vou pegar um daqui mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Que ele fica piscando ali. Beleza, tá? Então, ó. Quando começar os primeiros segundinhos, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai aparecer. Ó, tá vendo? Beleza. Só que aqui ele tá com 7 segundos. Eu quero deixar ele menor. Quero deixar ele curtinho, né? Tipo aqui, ó. Uns 4 segundos. É só pra iniciar o meu vídeo mesmo ali, ó. Vou vir aqui agora. Vou trazer ele. Ó, vou dar o play. O aviãozinho, tá vendo que ele já tá aparecendo antes. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui com a minha agulhinha. Tá vendo aqui embaixo? Eu trago ele aqui, ó. Mais ou menos uns primeiros segundos. Aqui, mais ou menos. Aí eu venho no aviãozinho. Clico em cima dele. Clico no botão direito do mouse. E venho aqui, ó. Mostrar duração. Tá vendo que apareceu aqui em cima ele? Daí eu arrasto ele, ó. Até ali onde tá a agulhinha, ó. Aí ele vai começar a partir dali, ó. Olha só. Ó. E agora o aviãozinho. Tá vendo? Bem legal, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pra parte do meu slide. Onde eu vou começar a colocar ali as perguntas e tudo mais, certo? Vou vir aqui, ó. Clico mesmo nesse primeiro slide aqui embaixo, ó. Clico aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho pra você enxergar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só trocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Pra ficar um pouquinho maior aqui embaixo, né? Pra você ver um pouquinho melhor. Clico aqui em cima dele, ó. E aqui no cantinho, ó. Eu posso clicar em cima dele com o botão direito também no mouse e vir aqui, ó. Duplicar página. Daí ele apareceu aqui, tá vendo? Se eu vim pra segunda é a mesma. Então agora eu vou tirar esse avião. Vou tirar esse carinha. Tá? E vou tirar isso aqui. Eu vou colocar então a primeira coisa, o texto já, né? Pra gente começar a fazer a primeira pergunta. Então como que eu faço? Eu venho primeiro aqui, ó. Nas curiosidades. E já pego a primeira pergunta, ó. Qual o maior planeta do sistema solar? Copio ali, certo? Volto aqui no Canva. E aqui eu vou vir aqui em cima mesmo em elementos. Eu vou colocar assim, ó. Formas. Ó. Formas. Certo? Ó. Formas. E aí ele vai me dar algumas formas. Então eu vou clicar aqui em cima dessa forma. Eu vou trazê-la aqui pra dentro, tá? Então eu posso fazer o seguinte. Eu vou botar ali as minhas opções de respostas, tá? Então eu vou colocar aqui no meio uma aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Vou fazer desse tamanho. Acho que tá bom aqui, né? Assim eu acho que vai ficar legal. Vem aqui, ó. Duplico, tá vendo? Clico aqui em cima. Depois a gente vai ajeitar a cor e tudo mais. Tá? Aqui é só pra nós ter uma base, ó. Ó. Pronto. Aqui tá nossas três opções. Então eu aumento ela um pouquinho aqui. Beleza? E agora eu tenho que colocar lá a minha pergunta, né? Aquele texto ali que eu peguei. Então eu vou pegar e só vou vir aqui em cima no texto, ó. E vou pegar aqui, ó. Inserir um título. Pronto. Agora eu só pego esse título, ó. Trago ele aqui pro meio, tá vendo? Deixa ele no meio. Ó. Clico então duas vezes e colo lá, ó. A minha pergunta. Agora o que eu vou fazer? Olha, eu diminuo aqui o tamanho dela, ó. Pra não ficar muito grande ali, né? Vou deixar ela menorzinha assim, ó. Ó. Aí tá beleza. Vem aqui agora, ó. Em efeitos. Clico aqui. E eu venho nesse efeito aqui, ó. Fundo. Que aí vai ficar o fundo ali, tá vendo? E agora eu posso mudar a letra aqui se eu quiser também, ó. Posso botar outras letras, ó. Tem a Anton. Tem várias outras, tá? Depois é só você realmente mudar ali a que você achar melhor. Ó. Tá vendo? Então aqui tem várias letras pra você testar ali, beleza? Eu vou deixar a primeira então que vem ali de fábrica, digamos assim, né? Só pra gente dar continuidade aqui. Beleza? Então ela já está aqui, ó. Ok? E aqui estaria as minhas opções. Então eu posso pintar isso aqui de amarelo se eu quiser. Um exemplo. Clico aqui, ó. E pinto de amarelo. Vou achar aqui uma cor aqui, ó. Um amarelão. Ó. Vou vir aqui. Deixa eu ver. Esse amarelo tá bom. Venho na segunda, ó. Uso também o amarelo. Venho na terceira, uso também o amarelo. Pronto? Agora eu tenho que colocar aqui dentro as opções. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui agora no texto, ó. Aqui. Vem agora aqui inserir um subtítulo. Tá vendo? E eu vou trazer isso aqui aqui pra dentro, ó. Beleza. Agora eu venho lá no meu chat EPT e vou pegar, ó. A terra. Vem aqui, copio. Vem aqui e eu largo aqui dentro. Certo? Ó. A terra. Eu posso deixar maior se eu quiser a letra também, tá? Ó. Deixa um pouquinho maior, ó. Assim. Beleza. Só vou centralizá-la aqui, ó. Prontinho. Agora eu posso clicar em cima dela com o botão direito. Eu venho aqui, ó. E duplico ela. Tá vendo? E eu trago ela aqui pro meio, ó. Tá vendo? Ficou igualzinho. Duplico outra vez. Ó. Pronto. Agora isso aqui vai me ajudar a ser mais rápido, tá? Pra mim criar, então, as outras alternativas, ó. Eu venho agora aqui, ó. Um B em Júpiter. Ó. Certo? Copio. Vem agora aqui. Ó. E só largo aqui dentro. Ó. Um B em Júpiter. Agora eu venho lá e pego Marte. Olha só como é simples. Vem... Opa. Acabei saindo aqui. Vem aqui. Pronto. Agora o que acontece, tá? Essas aqui são as nossas alternativas. Então, quando chegar no tempo ali, vai dar a resposta certa que eu vou falar lá com a minha voz. Tá? Que eu só tô criando e depois a gente vai acertando. Beleza? Então vai chegar aquela parte que vai aparecer ali, né? A resposta. O que que eu faço pra não precisar criar outro desse aqui? É só eu vim aqui, ó. Em elementos. E eu pego aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradinho mesmo que eu usei. E eu vou trazer ele aqui pra dentro, ó. E eu vou colocar na resposta que é certo. Nessa aqui, se eu não me engano. Eu acho que era Júpiter, né? Então eu vou pegar aqui, ó. E eu seleciono ela aqui. Certo? E eu vou mudar a cor dela aqui. Eu vou deixar ela verdinha, ó. Vou deixar um verde assim, ó. Ou um verde mais claro. Deixa eu pegar um mais clarinho aqui. Aqui, ó. Verdão bem claro. Aí o que que eu vou fazer? Quando chegar nessa parte, ele vai ficar verde. Mas se eu deixar assim, sem fazer nada, ele já vai aparecer de começo, né? Então o que que eu faço, ó. Eu pego a minha agulhinha e trago ela aqui pra metade, mais ou menos, ó. Tá vendo? Aqui pra metade. E agora eu clico em cima do verde. Tá vendo? Só do verde. Clico com o botão direito do mouse e vem aqui, ó. Mostrar duração. Tá vendo que aqui embaixo ele abre todo? Aí eu só vou diminuir. Vou botar lá onde tá a minha agulhinha, ó. Então quando ele chegar ali, ó. Vai vir aqui, ó. Júpiter. Tá vendo? É assim que fica. Então aqui a gente pode botar mais alguns elementos, tá? Um exemplo. Eu posso colocar aqui um reloginho. Vou vir aqui, ó. Em elementos. Coloco aqui, ó. Relógio. Beleza? Ó. Relógio. E aí tem vários estilos de reloginhos aqui, ó. Inclusive uns animados, tá? É só você escolher um aqui, ó. Vou pegar esse aqui, um exemplo, ó. Vou trazer ele aqui. Ó. Vou diminuir aqui o tamanho dele. E vou botar ele aqui, ó. E aqui a mesma coisa. Eu posso colocar ele ou já desde o início ou depois de algum tempo, tá? Um exemplo. Ah, eu quero colocar ele depois que eu fizer a pergunta. Mas depois a gente vai regular ele melhor, tá? Sim. Vamos deixar por enquanto assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha voz pra gente começar a sincronizar isso aqui, tá? É muito simples de fazer. E aí depois sim a gente continua aqui e sincroniza todos os elementos, beleza? E vamos colocar também uma música. Então agora o que eu faço? Eu venho então primeiramente aqui, ó. No uploads. Venho aqui, ó. Em audios, certo? E eu vou vir aqui, ó. Fazer o upload de arquivos. Vou lá então na minha pasta de downloads. E vou baixar aqui, ó. A voz, né? Na verdade, recorde voice. Tá aqui, ó. Só clicar aqui. E venho aqui em abrir. Pronto. Ele tá carregando. Agora o que eu faço? Eu trago essa minha agulhinha aqui pro início, ó. Aqui pro início, não. Desculpa, tá? Se eu trazer aqui, ele já vai aparecer falando aqui nas perguntas. Não é aqui, tá? É pra aqui, pra segunda parte, tá? Pro segundo slide aqui, ó. Tá vendo? Segunda página. Agora sim. Então eu só venho aqui, ó. E clico. Ele vai adicionar a partir daqui. Tá vendo? Então eu vou vir aqui e vou dar o play. Olha só. Ó. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Então aqui ele vai começar a falar. Então como que eu sei que eu tenho que aumentar? Porque aqui recém eu vou começar a falar. A, Terra, B, Júpiter. Então aumenta. Tá vendo? Só puxar, ó. Só vou puxar. Ó. Tá vendo? Vou trazer ele aqui novamente, ó. Dá o play. O sistema solar. Ó. A, Terra. B, Júpiter. C, Marte. Tem que aumentar mais ainda, tá vendo? Então eu vou aumentando, ó. Ó. Dá o play. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui pra você poder enxergar aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Agora sim. Deixa eu passar aqui de novo pra ele. Aqui. Ó. B, Júpiter. C, Marte. E aqui então começaria o reloginho. Então o que eu posso fazer? Posso colocar o reloginho a partir daqui, ó. Então agora sim, ó. Clico em cima do reloginho, tá vendo? Clico em cima dele aqui, ó. E vou clicar com o botão direito. Ó. Vem aqui, mostrar a duração. Então eu vou trazer o reloginho ali onde começa a agulha. Ó. Tá vendo? Aí ele só vai aparecer a partir dali, ó. Marte. Tá vendo? Legal, né? Resposta correta. Então aqui ele fala, ó. B. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui, resposta correta. Deixa eu diminuir também aqui embaixo pra você enxergar melhor. Aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu só voltar. Quem pintou a famosa... Opa. Passei demais aqui. Pera aí. Aqui, ó. Estamos aqui ainda, rapaz. Vamos lá. B. Júpiter. C. Marte. Aí vai dar o tempo. Apareceu o reloginho. Depois eu coloco ali a animação. Resposta correta. Ó. B. Júpiter. Então aqui eu falo, ó. B. Ó. Bem aqui, ó. Então o que eu faço? Agora eu clico aqui no verdinho, tá vendo? E agora eu faço o mesmo processo. Clico no botão direito, ó. Aqui é ocultar duração. Vem novamente nele. Nem precisava ocultar, né? É mostrar duração. E aqui eu só trago ele, na verdade, a partir daqui, ó. Tá vendo? Então ele vai começar a aparecer aqui, ó. Júpiter. E agora começaria a minha segunda parte do slide. Então é só diminuir aqui, ó. Diminuo. Certo? Ó. Vou diminuir aqui. Beleza? E aqui também ficou menor o texto. Então, agora o que eu tenho que fazer? Primeira coisa. É só vir e começar a sincronizar, então, a questão aqui da música também, que eu quero colocar a musiquinha de fundo. E essas animações aqui, ó. Então eu vou começar com essas animações. Primeira coisa, vai perguntar. Eu clico em cima aqui, ó, dele, ó. Tá vendo? Do elemento aqui, ó. Ó. Clico em cima dele aqui, ó. Só um pouquinho. Clico aqui em cima. Vem aqui, ó. Em animar. Então aqui eu quero que entre assim, ó. Ó. Ou pro lado. Ou assim, ó. Piscando. Beleza. Eu quero esse segundo aqui, ó. Que ele entre... Vamos ver. Diferente. Assim não. Tem que ser mais centralizado. Assim. Não. Assim também não. Acho que eu vou deixar o normal aqui, o básico. Assim, ó. Só surgir. Aqui. Quero esse assim. Quero esse aqui, ó. Então aqui de baixo, ó. Esse aqui de baixo primeiro eu quero assim, ó. Beleza? Certo? Vou clicar aqui. Esse verdinho eu vou deixar assim, normal, tá? Esse aqui eu não vou colocar animação. Aí nesse aqui, a mesma coisa. Todos iguais, tá? Ó. Todos assim. Beleza. Deixa eu ver as letras aqui. Eu também posso animar se eu quiser, ó. Posso colocar assim, ó. Surgir. Também nas letras. Ó. Aqui só as letras, tá? Surgir. Ó. E aqui mate. Surgir. Beleza? Então eu vou pegar agora aqui o reloginho, ó. Quando aparecer ele também eu vou fazer a mesma coisa. Deixar ele surgindo aqui, ó. Ou na lateral, assim, ó. Deixa eu ver. Uma diferente. Ó. Deixa eu ver se eu peguei o reloginho aqui. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Agora até me fugiu aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu achei ele aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Ter. Aí. Beleza. Vamos ver como é que ficou? Então aqui, ó. Vamos iniciar. Vou dar um play. Olha só. Vai começar assim, certo? Depois eu vou colocar a música. Ó. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? A. Terra. B. Júpiter. C. Marte. Ó o reloginho. Beleza. Começou a contar. Resposta correta. B. Júpiter. Beleza. Olha só. Ficou muito bom, hein? Muito bom mesmo. E assim você vai fazendo a outra, né? É só você vir e duplicar. Aqui, depois que já está pronto o primeiro modelo, é muito simples, tá? É só você realmente duplicar aqui, ó. Ele, ó. Clica aqui, né? E vai duplicando, tá? Vem aqui, ó. Com o botão direito. Duplicar. E aí você vai ter a outra página. Você vai fazer o mesmo processo. Vai vir aqui, então, e vai mudar a pergunta, ó. Ó. Quem inventou, né? Quem pintou, né? Quem pintou o famoso quadro? Você vai vir aqui, ó. Faz a mesma coisa. Clica aqui dentro. Já está pronto. Agora as animações também, ó. Tudo certinho. Vai vir aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ó. A. Vincent Van Gogh vai copiar. Muito simples, tá? Volta lá. Faz o mesmo processo. Se ficar maior aqui, ah, ficou maior a letra, aí você vem e diminui, tá? Porque tem algumas coisas que vão ser maiores. Aí você diminui 48. Deixa tudo no mesmo padrão agora desse aqui, ó. Ou um pouquinho maior aqui, ó. 48. Beleza? Venho para o segundo. Ó. Leonardo da Vinci. Certo? Também vai ser meio longo aqui. Vou ter que deixar do mesmo tamanho, ó. Ó. Tá vendo? Se ficou maior, vem aqui e diminui, ó. Coloca ali, ó. 48. 48, que aí fica tudo do mesmo tamanho. Ó. Vem, centraliza ele. Beleza? Acho que saiu um pouquinho fora aqui. Agora sim. E agora eu vou pegar a resposta C. Ó. Aqui. Beleza? Vem então aqui. Mesmo processo. Vem aqui e coloco 48. Certo? Olha só. Agora é só eu pegar e diminuir ele aqui, ó. Ó. Colocar ele aqui e deixar ele centralizado. Agora, beleza. Vamos ver se ele já fez mais ou menos o tempo. Tá sincronizado aqui. Tá com a minha fala. Ó, ó. Vou dar um play novamente. Olha só o que vai acontecer. Ó. Quem pintou a famosa obra de arte Mona Lisa? A. Vicente Van Gogh. B. Leonardo da Vinci. C. Pablo Picasso. O relógio já apareceu antes ali, ó. Então eu tenho que arrumar ele, tá? Mas beleza. Ó. Só deixa eu dar um play. Resposta correta. B. Ó. Tá vendo? Leonardo. Então eu só tenho que aumentar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E. Só clicar aqui no som também. Voltar aqui um pouquinho. Vamos dar um play. Resposta correta. B. Leonardo da Vinci. Então aqui eu tenho que arrumar os tempos, tá? Então a mesma coisa. Aqui ele foi ok. A única coisa que aconteceu antes foi o relógio. Então eu tenho que arrumar o relógio aqui, ó. O relógio apareceu antes. Pera aí. Deixa eu dar um play. O relógio tem que começar aqui, ó. Ele já tinha aparecido antes, ó. Então eu clico em cima dele. Vem aqui agora, ó. Mostrar duração. E eu puxo ele ali, ó. Tá vendo? Ele vai começar ali. Aí, beleza. E agora aqui, ó. Também a parte da resposta correta, ó. Ele apareceu antes. Quer ver? Ó. E eu vou começar a falar depois, ó. B. Leonardo. Aqui então ele fala. B. Aqui. Então eu venho a mesma coisa. Clico em cima do quadradinho verde, ó. Clico no botão direito. Ó. Ocultar. Depois eu venho e clico novamente aqui em mostrar, tá? Porque ele vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Aí eu venho. Diminuo. Pronto. Agora sim, eu acho que já tá certinho, ó. Vamos ver aqui a segunda. Ó. Vou no play. Quem pintou a famosa obra de arte Monalisa? A. Vicente Van Gogh. B. Leonardo da Vinci. C. Pablo Picasso. Ó o reloginho. Beleza. Resposta correta. B. Leonardo da Vinci. Quantos ossos... Ó. Aqui já começou outra, tá? Então eu já diminuo aqui, ó. Beleza? Então olha só como tá ficando legal, tá? Então o que você vai fazer agora? Tá. A terceira eu não vou fazer aqui porque é o mesmo processo, tá? A mesma coisa que você viu. Duplica, só troca as questões. O que a gente vai colocar então agora pra ficar melhor ainda? A gente vai colocar uma música então de fundo. Aqui tem algumas músicas do Canva, tá? Mas tem algumas pagas, mas são bem limitadas também as gratuitas. Então, pra não ter problema, vai no YouTube e baixa uma música lá. Você vai vir então no YouTube na sua biblioteca de áudio do teu canal, tá? É muito simples. Deixa eu te mostrar. Você vai vir então aqui em cima, né? No teu canal normal aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. YouTube Studio, certo? Você vai clicar, vai ser direcionado pro teu painel. Aqui, ó. Na parte esquerda, você vai vir aqui embaixo, ó. Biblioteca de áudio. Depois disso, você pode escolher as músicas aqui. O que eu indico? Quando é quiz, tem que ser uma música divertida. Então tem algumas coisas sobre crianças aqui, ó. No YouTube, algumas músicas que são legais, tá? Então clica aqui em cima, ó. Vem aqui, ó. Em gênero. E você pode escolher aqui. Vamos ver aqui, ó. Clássica, dance. Deixa eu ver se é alguma coisa infantil, né? Tipo aqui, ó. Infantil. Vamos vir aqui, ó. Aplicar. E aqui vai aparecer várias músicas alegres, tá? Tipo, bem infantil mesmo. Aí você escuta pra ver se tem alguma bem animada pra gente usar lá. Vamos ver aqui. Ó. Legal. Vamos ver outra. Ó. Essa é legal. Bem legal. Já gostei disso aqui. Já vem aqui, ó. Fazer download. Certo? Muito tranquilo, tá? Volta lá no Canva. E agora você vai fazer aquele mesmo processo. Tá vendo? De uploads aqui. Vem aqui, ó. Fazer upload de arquivos. Certo? Vem aqui e pega a música que você baixou. Clicou aqui. Vem aqui em abrir. Pronto. E agora aqui, ó. É muito tranquilo de colocar a música, tá? Agora a música a gente tem que colocar desde o início, tá? A gente não pode colocar mais lá pra frente. Vamos colocar desde o início. Então, primeira coisa. Puxa a tua agulhinha aqui, ó. Aqui pro começo. Bem, bem pro início, tá? E aí vem aqui, ó. E clica em cima da música. Pronto. Agora você tem que sincronizar ali também a questão do volume da música. E também o final dela, tá? Alguns ajustezinhos aqui também e o volume. Vem aqui primeiro em volume. Ó. Como aqui é uma música só pra fundo, ela não pode ficar muito alta. Senão ela vai tapar a minha locução. Eu vou colocar aqui na base de uns 15 a 20% pra iniciar, tá? Pra mim fazer um teste. Certo? Pra ver como é que vai ficar, tá? Aqui. E depois aqui, ó. No final, ó. Ajustar, tá? Aqui eu não preciso, tá? Porque já tá aqui certinho. E tem aqui, ó. Efeitos de áudio. Que é quando acaba a música, ela diminui o volume sozinho pra não dar um corte. Eu venho aqui na saída gradual e coloco um segundo, certo? Agora eu vou dar o play. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só. A outra coisa. Deixa eu te falar outra coisa. Dá pra te fazer também aqui, ó. Transições, tá? Entre uma cena ou outra, né? Um slide. Então fica bem legal. Então vem aqui, ó. Passa o mouse no meio dela que vai aparecer ali, ó. Adicionar transição. Tá vendo? Deixa eu clicar fora aqui de novo. Olha só. Vai aparecer aqui pra mim, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Só clica aqui e você pode fazer, então, uma transição. Pô, acabou não aparecendo ali. Vamos lá. Agora sim. Então aqui tem várias, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ó. Ele fatia, ó. Ó. Esse aqui, que legal. Ó. De cima pra baixo. Assim. Ó, que legal. Então tem bastante, ó. Assim. Ou aqui, ou nulo, né? Esse aqui não achei muito legal. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui é bacana também. Vamos pegar esse aqui? Ó, assim, ó. Bem legal. Cliquei nele. Pronto. E agora eu venho e faço aqui na segunda também. Ó. Vem aqui e vou fazer também na segunda. Vamos ver se ele não vai diminuir o tamanho das coisas ali, né? Porque às vezes acontece isso aí. Tu coloca que ele pode diminuir, tá? Vamos ver se vai ficar certinho. Vamos ver aqui se ele vai cortar ou não. Vou dar um play agora pra ver. Ó. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? A Terra. Eu acho que ele deu algum cortezinho aqui, ó. Porque aqui embaixo não tava tão colado assim, pelo menos, né? Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Mas beleza. Deixa eu até arrumar isso aqui, ó. Deixa eu só puxar eles um pouquinho mais pra cima. Eu vou pegar todos aqui. Eu vou selecionar e colocar eles um pouquinho mais pra cima. Não sei por que ficou assim. Não sei mesmo. Mas beleza. Depois agora eu já arrumo eles e deixo todos eles prontinhos aqui, ó. Traz eles aqui. Mais pra cima um pouquinho aqui, ó. Aí. Só pra não ficar aqui embaixo, né? Aparecendo ali. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Aqui também, ó. Você conseguiu notar que ele, quando eu botei as transições de um quadro pra outro, ele diminuiu um pouco. Tá vendo que ele puxou? Então, provavelmente, eu vou ter que mexer aqui também, ó. Tá vendo? Na minha locução, eu trago ele um pouquinho mais pro início aqui, ó. Ó. Mais pro início. Aqui. Eu achei que ele vai começar junto, ó. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? Agora sim. Vamos ver como é que vai ficar aí. Então, vamos dar um play com qualquer coisa e a gente arruma, tá? Vamos lá. Qual é o maior planeta do nosso sistema solar? A. Terra B. Júpiter C. Marte Ó, começou o reloginho. Resposta correta. B. Júpiter Quem pintou a famosa obra de arte Mona Lisa? A. Vicente Van Gogh B. Leonardo da Vinci C. Pablo Picasso Resposta correta. B. Então, aqui ele puxou um pouquinho. Lembra que eu falei pra você que ele ia puxar quando eu botei a transição? Tá? Mas eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó, eu acho que ali ele já ficou agora no tempo certo, ó. Ó, dá um play. Resposta correta. B. Leonardo da Vinci. Tá vendo como ficou legal, né? Tá vendo como ficou legal, né? Então, aqui, claro, depois você sincroniza um pouco melhor, tá? Como eu fiz a transição, ele meio que desregulou os elementos. Mas sempre que você, então, for fazer os elementos, já coloque a transição primeiro, que daí você vai ter o tempo exato ali pra não ter esse problema de fazer a transição final. Ou não faz essas transições, tá? Mas é assim que você faz e é muito simples. Depois, pra você exportar aqui, é só vir aqui, ó, em compartilhar aqui em cima, certo? Vem aqui, ó, em baixar. E aqui você deixa assim mesmo, tá? Todas as páginas. Vem aqui, baixar. Pronto. Agora, então, ele vai estar baixando pro teu computador. Mas calma que o vídeo não acabou, porque você precisa fazer outro processo. Você precisa agora subir esse vídeo para o YouTube, mas você precisa otimizar ele da forma correta pro YouTube entregar pra mais pessoas, né? Pra pessoas corretas que querem assistir o teu conteúdo. Então, pra te ajudar, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Vai ser ali, links importantes. Essa aula, então, aqui que tá aparecendo na tela, onde eu ensino você a fazer toda essa configuração e subir o teu vídeo da forma correta pra plataforma, beleza? E também, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar outra aula aqui, que é te ensinando como fazer uma thumbnail, tá? Porque não nada adianta o teu vídeo ser um vídeo bom se você não tiver uma thumbnail que chame a atenção das pessoas. Então, vai ficar também, tá? Aqui tá aparecendo nessa capinha. Aqui embaixo, nos comentários, links importantes pra você também assistir e aí sim você conseguir, então, fazer todo o processo do teu vídeo, beleza? Então, antes de eu finalizar aqui, mais uma vez eu gostaria de convidar você que tem vontade de viver no conforto da tua casa, né? Tem o sonho aí de trabalhar, então, aí com os teus canais no YouTube, ganhar dinheiro aqui na internet todos os dias. Eu tenho o meu treinamento completo, onde lá eu ensino tudo isso de uma forma extremamente detalhada. Então, você vai aprender a criar todos os tipos de canais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E, além disso, você tem todo o meu suporte individual pra tirar todas as dúvidas comigo e todo também o meu acompanhamento pra te ajudar na tua jornada de sucesso, beleza? Então, vai estar aqui embaixo também nos comentários o link do meu treinamento completo. Bom, agora, então, eu me despeço mais uma vez aqui, espero realmente, né, que você tenha gostado desse vídeo, que você consiga aplicar ele e ter consistência postando, porque é um nicho, sim, que dá pra ganhar uma boa grana aqui no YouTube, desde que faça as coisas, né, da forma correta. Bom, então, eu vou ficando nessa, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fui! Tchau, 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 tchau!